And others, soaps friends Quer voar Quer esquecer Colocando, colocando, colocando Né, colocando Do baile de sanzinho Do baile de sanzinho Puta na treta de abate Da tropa do maridão Fá de peixe Ei, maridão Fá de peixe Fá de peixe E ninguém te for Eu venho porque Fá de peixe Better I'm the bitch So it's not nice It's so big Work, no That's my bitch Se essa bunda Se essa bunda Fos de minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar Impedinhas Impedinhas Que diamante Pisa o cordão Inquilorante Só pro seu olho brilhar Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Aquela chata Menor te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo For better food on apple juice Can I sip on the cup Mix it with some 1942 And I'm beating Girl, you chosen Fuck it up When you bust wide open It's the ocean I'm just imposing That you give it to me And just me Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer a mágica Minha piroca é só soar Rebolando bem devagar Contraindo a xereta Que é um espetacular Você se foi Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei que tem tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei por que você se foi Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tem tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate Da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho Ninguém te forçou Outta time Baby can float a pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Oh, 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 oh 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 Rebola em câmera lenta Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no cola Ela fica no settled Checa a cabeça Eenas 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 Não fala Por aí Bar να D знeremos D D D D D D D Oh, 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 oh I'll be fucked up if you can't be right I do the same, nigga, do that I never would Told you I changed Esse aninho Isso é esse Mexica bunda, mexica bunda Mexica, mexica, mexica bunda Bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E o que eu reposso o teu abo Eu tô em barucando, bafurando com os amigos na boca O que as aguas de batido, o plantão foi sofrido e não vou blindar Ela quer um lance que esco...